Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal. É triste ver casos de padres que acabam tendo depressão, síndrome do pânico, etc. Coisas que levam a suicídio. Nesses tempos muitos padres cometeram infelizmente suicídio. Foi o caso dessa recente notícia que eu vou contar para vocês aqui nesse dia. O padre rezou a missa e cometeu suicídio, tomou o veneno. O padre comete suicídio na cidade de Surubim e deixou uma carta de despedida. Ele deixou uma carta de despedida, que já já vamos ver mais ou menos. O nome do padre é Geraldo Oliveira, da igreja de São Sebastião. Segundo informações não oficiais, a causa da morte foi por envenenamento. Pelo que eu vi numa outra notícia, ele tinha tomado veneno dentro da igreja e acabou falecendo. O pessoal da cidade lamenta muito essa perda. É algo que abalou, algo que abala realmente as pessoas, os cidadãos da diocese da paróquia. E ele deixou uma carta, não gostaria de detalhar muito essa carta. E nessa carta ele disse que ele foi mal tratado por alguns padres, parece. Os irmãos de batina dele não tiveram um certo bom tratar com ele. Ele disse que foi, na carta, ele disse que foi acredito até fisicamente, verbalmente. Dado como um prestável. Pessoas querendo imputar a ele falsas denúncias e etc. Como nós vemos, até que, entre aspas, normal, é triste isso ser normal, ver isso no meio do laicato. Pessoas querendo pisar umas nas outras. Pior ainda, quando é no meio de padres. Quando um não tem um amor pelo outro. Não tem aquele senso de espírito, de fraternidade, etc. Na carta ele agradece muito o bispo, se não me engano, Dom Francisco. Por ele poder bem tratar, bem acolher ele. Estavam humilhando ele, etc. Creio que as pessoas, ainda mais quando se trata de padre, deveriam ter um amor fraterno entre um irmão de batina. Quando você acaba destratando as pessoas, sendo ignorante com elas, você não sabe o que passa com aquela pessoa. O que está acontecendo no dia, ou na vida mesmo dela. É necessário também ter aquela caridade do conviver. Coisa que parece que não se teve com esse sacerdote. Felizmente, a polícia foi que encontrou esta carta junto ao corpo dele. Tinha uma carta, uma corda, alguma coisa assim também. E, claro, o veneno. As pessoas, elas devem, por mais que seja o seu nível hierárquico, etc., ter respeito com as outras. E outra coisa, um padre que tinha 50 anos de sacerdócio, ser tratado desta maneira é uma vergonha. É uma vergonha para quem o destrata. Realmente, se essa pessoa acha que está servindo a Deus, pisando no outro, está totalmente enganada. Está celebrando para qualquer pessoa, menos para Deus. Está fazendo de sua vida um serviço para si, não para Deus. Suportai-vos. E é que pede a palavra. Suportai-vos. Mas parece que não conseguiram suportar o padre, que provavelmente não tinha nenhum problema, algo do tipo de relacionamento com as pessoas. É triste, realmente triste, lamentável. Por isso, nós devemos, como leigos, rezar muito pelos padres. Também, caso eles precisarem de alguma ajuda, ou ajudá-lo também, quem é psicólogo, etc., poder o ajudar. Nesse tempo, muitos pegaram depressão, infelizmente alguns cometeram suicídio. Isso faz lembrar que estamos na mesma barca. Precisamos sempre rezar pelo outro e sempre se ajudar. Nada de ignorância, etc., o que esse padre passou foi algo absurdo. 50 anos de padre e ainda ser tratado assim como lixo pelos próprios companheiros é um absurdo. Rezemos, rezemos muito pelas vocações também que há de vir. Deus abençoe a todos. Maria sempre. E aí E aí Deus abençoe a todos. E aí E aí